Música Música O, O, Siga Babani, vamos lá O que é isso? O, O O, Siga Babani, vamos lá O que é isso? O que é isso? O, O O Este� gado Aboriginal oras O que é isso? O que é isso? A fusão O que é isso? O cantora Os Ok, vamos lá Então, vamos lá. Lô, ó, lô, fulô.